Amigos, nós hoje estamos aqui para comentar brevemente um pouco a respeito do Espiritismo e das ferramentas que ele nos apresenta para a valorização da vida. É importante que nós consideremos a função do homem no mundo como uma grande conquista evolutiva do ponto de vista biológico, mas sobretudo uma grande conquista moral do planeta Terra. Nós, enquanto seres humanos, fomos chamados a agir como zeladores da vida, a cuidar de todos os reinos inferiores na ordem da criação e isso demanda de todos nós muito empenho, dedicação e entendimento da função que devemos desempenhar no planeta. O que desafia a vivência dessa experiência com maior assertividade são, sobretudo, as crises de sentido que se repetem no seio da nossa comunidade contemporânea de modo tão avassalador. É certo que temos recursos tecnológicos, esse vídeo que nós gravamos, por exemplo, é um deles, que nos permitem atravessar muitas distâncias e nos aproximarmos de companheiros que estejam fisicamente longe de nós, mas juntamente com todas as facilidades da tecnologia, nós precisamos considerar que talvez em nenhum outro tempo da história humana nós tenhamos sido tão fragmentados, tão divididos, tão autocentrados. E esse processo, de certo modo, é antinatural. Ele acontece porque vem a reboque de todos os movimentos sociais, culturais, políticos, históricos que vivenciamos, sobretudo nos últimos 200 anos, mas ele não permite que a face humana de cada um de nós se manifeste com a intensidade e o valor que deveria. Nós não estamos tratando aqui de nenhum tipo de raciocínio extremista que pretenda colocar essa ou aquela facilidade que o tempo nos dá como causadora do mal. Não é isso. Mas nós precisamos observar que o ser humano sente sempre necessidade de estar em contato com outro ser humano pessoal e inteiramente. Isso é parte do processo de amadurecimento da nossa consciência e nenhuma tecnologia, nenhum mecanismo virtual de interação é capaz de suplantar ou de substituir o toque, o carinho, o aconchego. Quando nós estudamos Espiritismo e buscamos, logo inicialmente, a definição que Allan Kardec nos apresenta do que é o Espiritismo, vamos perceber que a filosofia do Invisível pode ser uma grande ferramenta para esse processo de humanização do nosso mundo. Lá na introdução da obra O que é o Espiritismo, temos a definição nos apresentada por Kardec. O Espiritismo é a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos Espíritos, bem como as suas relações com o mundo material. Se nós considerarmos que somos seres espirituais, todos nós que vivemos temporariamente uma experiência material, isso pode nos abrir portas de entendimento e nos mostrar caminhos para ressignificarmos a própria existência. Vejam, amigos, se nós somos Espíritos, nós devemos ter tido um princípio. Portanto, a origem da nossa própria caminhada, que se perde na noite dos tempos, remete cada um de nós ao seio do Criador. Não faz diferença se você crê em Deus dentro de uma concepção católica, protestante, se você crê em Deus segundo os conceitos espíritas, espiritualistas, ou se você ainda absorve uma relação com o Criador a partir de escolas agnósticas, orientais. O ponto é que tudo aquilo que é criado emana de uma fonte maior. E essa fonte maior marca a nossa origem. Se nós somos feitos a partir deste princípio soberano, temos também DNA iluminado, correndo nas nossas veias. Em seguida a esse raciocínio simples, nós somos levados a um outro que nos mostra que a natureza da nossa mente, ou a natureza espiritual que nos define, é também divina. Somos a imagem e a semelhança de um Pai amoroso que zela por nós. Vejam, amigos, reconhecer a filiação divina coletiva de todos os seres humanos, nos coloca em uma propensão à harmonia. E isso aponta no rumo do futuro que iremos trilhar. Diante de ideias estranhas ou da pressão opressiva da vida contemporânea, não é incomum que nós nos esqueçamos desses valores. Isso é verdade. As angústias aumentam, o coração se vê apertado. De modo geral, todos nós já devemos ter vivenciado, uma ou mais vezes na vida, momentos de profunda solidão. E o que fazer diante desses momentos? Como lidar com a sombra que nubla os nossos mais elevados ou mais bem-intencionados desejos e ambições? É fundamental que tenhamos o ímpeto de nos conhecer. Nós precisamos ter vontade de nos conhecer. E o autoconhecimento, que é tão falado, que é muitas vezes debatido aqui ou acolá, em grupos de estudo, em consultórios de tratamento psicológico, em livros de autoajuda, ele parte de um princípio que é simples, a identificação dos sentimentos que moram em nós. Então vejam, ao longo do dia, nós temos centenas de milhares de pensamentos. Todos esses pensamentos são movidos por emoções. E todas essas emoções têm sua raiz em sentimentos. Alguns indivíduos podem alimentar majoritariamente sentimentos altruístas, de compaixão e caridade. Outros podem ter como companhia mental a tristeza, o medo, a angústia. E o primeiro passo para que eu possa, de maneira positiva, superar esses estados inferiores de consciência é saber o que habita em mim. Certo é que esse movimento não é tão agradável quanto nós gostaríamos. As vezes, as fugas de diversas naturezas, na bebida, na droga, no sexo desgovernado, ou mesmo em alguns comportamentos que não são tidos pela sociedade como comportamentos negativos, são exatamente o movimento que nós fazemos para nos afastarmos da necessidade de nomear esses estranhos que habitam dentro de nós. Mas nós temos que fazer esse esforço. Pensar em uma campanha de valorização da vida é pensar no que a vida tem de mais especial. É olhar para dentro de você. É perceber que todos esses sentimentos funcionam, em última análise, como pontes que ligam você a outros indivíduos. não significa que, pelo fato de você alimentar um sentimento infeliz em relação ao seu ente querido, a um pai, a uma mãe, ao marido, à esposa, não significa, por isso só, que a relação está perdida, que não há futuro ou que o melhor caminho é desistir da própria existência. Não é porque, momentaneamente, visitam o seu mundo íntimo, ideias estranhas, perigosas, incomuns, que você deve abrir mão dos rumos da sua jornada. Não é essa a proposta espírita. Não é essa a proposta de elevação da consciência humana. Muito pelo contrário. Diante das adversidades, ainda aí, nossos sentimentos constroem pontes. E essas pontes têm como única finalidade trazer para fora, revelar ao mundo aquilo que compõe nossa verdadeira natureza. Portanto, o Espiritismo, ele é uma filosofia que deve partir sempre de um sentimento legítimo de acolhimento, de educação, de compaixão e de autoanálise. Perceba com atenção e você vai ver que, ainda que de modo irrefletido, há muitas pessoas que se ligam a você. talvez, o sentimento que você esteja interessado em receber ou que você acredite que precise para viver bem não esteja tão facilmente disponível ao seu lado. você pode viver provas muito duras e tudo isso como parte da nossa condição de experimentação humana. Mas, para além da tempestade, após a noite mais escura, surge sempre sol ao amanhecer. o que nós precisamos é tempo e discernimento. É coragem de olhar para dentro sem medo. Ainda que isso signifique dizer eventualmente puxa vida, errei e errei de modo muito, muito sério. Ainda que isso signifique chegar à conclusão de que tomamos caminhos equivocados. Mas é a partir do equívoco que nós podemos redirecionar os nossos caminhos. Estamos aqui em prol de uma causa maior e essa causa se chama paz e se manifesta sob as formas da harmonia, do equilíbrio, do bom senso. Não tenha medo de se analisar. Não tenha medo de assumir as ações, os comportamentos, os impulsos que moram dentro de você e que podem não ser completamente aceitos pela sociedade à sua volta. Dê a você mais uma chance e perceba que o que liga sua mente ao Criador não são as roupas que veste, não é a sua prática sexual, não é a sua etnia, não é também o conjunto de pessoas com os quais você se relaciona. O que liga cada um de nós ao Pai é a nossa capacidade de amar, é a nossa capacidade de enxergar a vida como uma grande oportunidade de convivência. Assim, se você vive a angústia de isolar-se do mundo por medo de assumir os impulsos que habitam dentro do seu coração e do seu pensamento, dê uma chance a você mesmo. Reflita um pouco mais antes de qualquer ação impensada. Se você, por outro lado, convive com alguém que demonstra sofrimento amargurado e silencioso, não seja o vetor de maior provação e dor, compreenda aquele que caminha contigo, não exija das pessoas o que elas não podem lhe dar. Tenha, portanto, afeto pelo seu filho, pela sua filha, saiba compreendê-lo e amá-lo independente de qualquer comportamento que possa lhe desagradar, desde que seja este um modo de agir que não cause mal, que não cause dor ou queda ou malefícios, como nós já dissemos. Seja você o primeiro a seguir na direção do ente querido que está em condição de sufocamento. compreenda com ele, juntamente com ele, que a vida é mais do que os pequenos, do que os diminutos transtornos que parecem tão grandes para nós. É momento de nos unirmos. É momento de valorizarmos a nossa experiência humana. É momento de deixarmos o Evangelho florescer ao nosso redor. É momento de, como espíritos, nos encontrarmos uns com os outros na frequência da mais verdadeira caridade. assim valorizaremos o tesouro dessa existência. E juntos, juntos, realizaremos verdadeira ofensiva contra o sofrimento. Para isso, é necessário olhar para dentro. Comecemos hoje, meus amigos. amigos. Há muito que se fazer, mas todos nós, todos nós, chegaremos lá. Um abraço carinhoso para todos vocês e nós nos encontramos por aí. carinhoso 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 carinhoso